Fala galera, beleza? Aqui fala o Bios, sejam muito bem-vindos a transmissão da Intel Extreme Masters Katavitsa 2017 Ontem tivemos os jogos da equipe da Immortals, hoje teremos os jogos da equipe brasileira da SK Gaming Temos então Cloud9 com Skaduro, Automatic, Nothings 2 2K e Shroud enfrentando os brasileiros da SK Fergod, Fels, Fallen, Coldzera e Taco pra abrir o dia de hoje Mas é como eu falei, apenas abrir o dia de hoje, são 5 jogos SK, uma overdose de SK Gaming pra vocês Que tanto gostam da equipe brasileira, teremos jogo contra Cloud9, teremos jogo contra o Navi, contra o Virtus.pro, contra o Heroic E tá faltando mais um time, acho que eu esqueci agora, que faz parte desse jogo, daqui a pouco a gente já se lembra Bom galera, eu sou o Bida, já falei, e eu junto comigo nos comentários pra esse confronto aqui inicial Teremos o BCZ, fala BCZ, bom dia Bom dia Bidão, bom dia pra todo mundo que acordou cedo pra VSK, né, como sempre, muito esperado esses confrontos E hoje Nanã, aqui em Cloud9, SK Gaming Nanã, que é um mapa que a SK antigamente vetava, né Vamos ver agora como é que vai ser contra os norte-americanos Só pra deixar claro pra galera, o grupo B é o grupo de SK, Cloud9, Virtus.pro, Natus Vincel, North e Heroic Então, teremos as equipes dinamarquesas do North, do Heroic, tem a equipe russa, ucraniana, da Eslováquia, do Natus Vincel Temos os norte-americanos, Cloud9, brasileiros, SK, temos os floreses da Virtus.pro aqui neste grupo B da competição Ontem, nós vimos as Trales, FaZe e Immortals avançando pros playoffs, né, sendo que a FaZe Clona já tá direto na semifinal Só volta a jogar no sábado, enquanto a equipe brasileira da Immortals vai ter que voltar um dia mais cedo, né, vai ter que voltar já na sexta-feira Pra disputar as quartas de final contra o segundo colocado deste grupo B, né, então a gente espera que os brasileiros SK consigam escapar dessa Ou ficar em primeiro ou ficar em terceiro aqui e garantir a vaguinha e não tendo que enfrentar os brasileiros da Immortals nas quartas de final, né Seria chato de ter esse confronto tão cedo Precisa dizer, falamos aqui um pouquinho já como é que vai ser o dia de hoje, muitos jogos Mas vou falar um pouquinho agora sobre como vai ser Cloud9 e SK com essa surpresa gigantesca que é o mapa da NUC, né Perfeito, vida, como você mesmo falou, esse mapa é o mapa que a SK não jogava, né, é um mapa que inclusive eles começaram a aceitar com o VET E interessante que a SK decidiu jogar a NUC ao invés da Cobblestone, eles foram o time B, né, que a gente fala O sistema dos VETs aqui da IEM, né, você escolhe ser time A ou time B E aí a SK escolheu ser o time B, que é o time que seleciona o último mapa a ser escolhido E entre Cobblestone e NUC, eles preferiram jogar NUC, então assim, tentaram quebrar aí um pouco o Cloud9, acredito, né Eu tô sentindo que eles estão tentando fazer aquele mesmo esquema que fizeram no campeonato de MAU, né, de HAC do ano passado, né Escolhendo o Cache pra jogar contra o MAUSport, jogando o Cache contra o Tyloo também, né Talvez, tipo, tentando mostrar que aquele mapa deles tava melhor do que realmente está Pra tentar assustar um pouquinho pra outros oponentes, né, pra não ter que gastar esse veto facilmente, né, pros outros oponentes saberem já o veto desse cara Não sei, os analistas estavam falando que esse cara tá fazendo um trabalho inscepcional nos treinos Tá espancando todo mundo nos treinos, mas a gente sabe, né, treino e o jogo são coisas muito diferentes Vamos ver como que os brasileiros conseguem se postar aqui nessa NUC, se vai ter estratégia diferente Ou se vai ser resolvido na bala aqui, igual a gente viu ontem, é, por exemplo, o Fnatic tentando resolver É outra coisa, né, Bida, que aconteceu foi, por exemplo, na Adrien Hark Las Vegas Quando o SK acabou escolhendo a Cache contra o North, né Então, tentar pegar um mapa que talvez o oponente não estivesse tão preparado A gente viu o SK, inclusive na Cubblestone, muito bem, né Mas talvez o Cloud9 imaginaria que entre, né, Cubble e NUC, a SK escolheria Cubble Então, até pra tentar surpreender um pouco, eles pegaram esse mapa E foi aquilo que a gente viu também em entrevistas, né O próprio Fallen tem comentado bastante, tem sido bem vocal a respeito da sua equipe Tentar treinar, né, todos os mapas e estar bom sempre no set E não ter aquele instaveto como a gente tem visto aí nos últimos meses pra equipe brasileira Já há muito tempo, né, primeiro com aquele veto de Dust2 automático Depois passou o C-Cache, aí passou o Senuk Vamos ver se eles conseguem agora dominar toda a map pool Isso que era um grande segredo do Fanatic, né, naquela época avassaladora dos suecos Que eles ganhavam tudo É porque eles tinham um map pool muito, muito forte, né Então, talvez, esse aqui brasileiro consegue mostrar, então, servir isso aqui Já começa bem o confronto E parece que teremos início, hein Parece que tá todo mundo pronto Todos os jogadores sem os devidos lugares E uma coisa que fica triste aqui, que o pessoal da ECL pediu pra equipe desse cara trocar Uns nicknames antes do jogo Tava o Phelps com um colchetes W O Phelps, o Taco e o Fê Que o Fallen falou que é a nova irmandade, né Brotherhood dos jogadores brasileiros O W é o botão pra andar pra frente Então, sempre ande pra frente, rushe pra cima deles Essa aqui é a irmandade que eles estavam montando aí, mas deu ruim E essa não deixou ele rodou, olha só, estratégia rápida Esse cara toma uma só, o Corizeira Que problema pra quem desce brasileira O Phelps acaba caindo também Filho, o Phelps trazem tudo de volta Escaduro e Steel 2K Escaduro já tomou um headshot Steel não vai ser encontrado aqui nas costas do miolo Já encontrou os Fahen subindo na casinha também Enquanto o Escaduro tenta finalizar o Fahen Já dando tiro nos pezinhos Dando muito dano O Fê tomou uma só e o Fahen agora sozinho Desce o duto com a C4 Vai tentar garantir o plant pra sua equipe Ganhar aquela economia Steel 2K já escutou o clipe Mas vai inspirar o companheiro Já chegando aqui o Fahen Abriu a porta, se escondeu Fez barulho ao abrir essa porta Mas o Steel 2K não sabe exatamente onde ele está Ele pode ter se movimentado pra trás do bomb Steel 2K tá preocupado com o duto nas costas dele Escaduro faz smoke Tem aqui um defuso pra acontecer O Fahen vai olhar o duto do outro lado E acaba perdendo o round Equipe da CK Gaming Pistol vai pro Cloud9 1x0 pro norte-americanos Muita coisa pra gente comentar de interessante nessa rodada, Bida Primeiro o Cloud9 fez ali um stack Pro bomb site da A né Tinha um jogador por baixo Dois ali pela região do gão cima Esse bomb site que geralmente é mais difícil de você segurar como CT Então eles fazem esse stack pra ter essa garantia E além disso né Se a equipe TR fosse na B Eles jogam no retake Skadoodle com smoke defuse Uma nova meta que a gente tem visto aí né Se você conseguir smocar a C4 Pra fazer o defuse em 5 segundos E bom, o SK Gaming decide forçar mesmo com o plant agora Muita coisa interessante, vamos ver se vai dar certo esse esforçado É, o Phelps dropou a AK-47 ali pro Cordizeira Vai utilizando umas artigos sem colete nesse round O jogador brasileiro Enquanto esse cara deixa a AK nas mãos do Cold E lá vem as smokes lá de fora Pra tentar garantir a passagem da equipe brasileira ali por dentro do metrô Já acelerou ali a passagem do Phelps Ele foi o primeiro a abrir Né, apesar de não ter colete aqui Agora o motor vai atrapalhar alguns segundos Mas ele já consegue entrar Street OK e Automatic Agora mais ou menos cruzados ali pra defender o avanço da B O Steel fica pulando só pra pegar a informação Assim como se fosse na Mirage, né E agora Smoke vai dissipar Ver qual que é a estratégia desse cara Preocupado com as costas aí do jogador Vem a flashbang pra tirar o Steel da posição Ele tenta devolver a flash na hora que todo mundo é abrindo Então foi um timing perfeito do Steel Enquanto Automatic deixa seu HE já Dano vai sendo causado Steel de K vai dando combate Por outro ângulo diferenciado aqui Esse cara não esperava por isso Vem agora, tem que ter no entanto bom Está com a Smoke pra colocar C4 Mas está em boa posição do Steel E pra encontrar Mas olha o Automatic Não quis nem saber Vai atropelando Esse cara não vai conseguindo resultados Desesforçado Fallen Chega ali Abriu a pontinha Acerta o headshot Enquanto o Fel Sem colete Sem chances Round perfeito O Claudião 2x0 E muito bem posicionado Os jogadores norte-americanos A equipe da SK teve uma boa ideia Que era forçar as Tech Nines Ir pra região do Segredo Do Secret Pra conseguir trabalhar melhor As curtas distâncias Mas estavam muito bem posicionados A galera da Cloud9 Rotacionaram muito bem pra B E aí a passagem do SK Ficou muito complicada Agora round econômico Pros brasileiros Cloud9 começa bem Perdendo poucos jogadores O que é importante Pra essa economia lá do CT Que é o mais caro do jogo E aí o cara tem descido o duto ali Do taco O C4 já ficou ali por cima E não caiu dentro do duto Que é o pior Pra ver esse cara Que gostaria de tentar Contar a bomba lá pela B Vai caindo os jogadores 1x1 Fallen já foi derrubado lá No bomb site B E o Cold Conseguiu um estrago Derruba o Outmatic Mas não tem tanta chance De fazer estragos maiores Nesse round Ele tenta marotar aqui dentro Do escurinho Da casinha Vai chegar o Shroud Por cima dele Shroud vem voando E o Cold Pegou mais um Vai cair Castigando um pouquinho O C9 Tirando um pouco do banco Dos norte-americanos Mas o Steel 2K Já chegou pra resolver A parada toda O Steel 2K Por enquanto imortal 8 barra 0 pra ele 3 a 0 Final night É e agora é hora De ficar encaixar Aí esse primeiro armado Vida Vamos ver se eles vão optar Por aquela maneira mais clássica De você abordar O mapa da NU Que é fazer os smokes Da passagem do fora Passar pra região do secret E aí você trabalhar As rotações do CT E tentar pegar Aí algum CT vacilando Ou se eles vão Pra alguma estratégia Um pouco mais bem definida Assim como o Liquid Por exemplo Apresentou Nos últimos campeonatos Até mesmo ali Com uma molotov Em cima E algumas outras smokes Ali pro bom site Vamos lá Vem a linha das granadas Ali pro lado de fora Pra esse cara Vai jogando Fallen Fear Fazem as smokes Pra efetuar uma passagem Por ali O Nuffin Tá esperando a hora certa De fazer a molotov Pra impedir o avanço Dos brasileiros Esse cara Vai pegar a informação O Nuffin Belo pulo ali Saltinho dele Deu pra pegar a informação Os brasileiros se aproximavam Enquanto A automatic já tá lá Por baixo na beira O Nuffin agora Só protege a passagem do Cat Enquanto o Felps ficou pra trás O Taco dentro do miolo Então passam três jogadores O Shield K Acaba se machucando ali Com ele mesmo Tô multando na molotov A automatic Espera ali a passagem Dos jogadores aqui Pra dentro do metrô Vamos ver qual que vai ser A jogada nesse momento 55 segundos de round Esse cara passa pra lá Ele está esperando a smokes Pra se dissipar Pra tentar essa estratégia Vem aqui o Fallen Primeiro aparecer Apareceu o Fer também O Team Magic já bateu Em retirada E vai fazer a mesma jogada Que o Shield Abriu Mostrou a cara De um lado E agora vai pro outro ponto Já encontrou o Fallen E vai esperando ele Por aqui por dentro Lá vem a equipe desse carro O Felps vem por cima Ainda pra trabalhar E olha O Felps pode ser O grande diferencial da equipe Nesse momento Ninguém tá esperando Por ele aqui O Nuffin vai subindo o Cat Agora pra pegar a informação Do lado de fora Acho que não olhou 25 segundos Soltando o Felps Tá passando ali por fora E o time vai voltar Pro bom site já Lá vem o Nuffin Agora pra dar uma olhada O Felps fez Já pegou o primeiro Acelera o Felps Estimado de outro lado Derrubado pelo Taco Enquanto que é isso O Fer É amigo É irmão É o filho Quer dizer O Felps já levou Aqui o Ciscadudo Agora C4 vai sendo Plantado no bom site E é só finalizar A round Por enquanto perfeito Da equipe brasileira Da SCC Conseguindo trabalhar Calma Agora aparece Consegue sobreviver E o Felps Já derruba o Steel 2K Round perfeito Dos Brazucas PCZ 3x1 E que aula Agora da equipe Do SK De como trabalhar A rotação dos CTs Eles fizeram A passagem pro Secret Tiveram a informação Eu achei o Steel 2K Um pouco perdido ali Ele ficou Cravado de AWP Aí depois fez a rotação Talvez ali Acabou atrasando Um pouco a sua equipe De fazer Talvez essa movimentação Bom site da A E o SK Com muita sabedoria Conseguiu voltar pra A Conseguiram plantar Aí fazer As eliminações E round pra eles Agora Vamos ver Forçada do Cloud9 Armada né É eles conseguiram Fazer aquele primeiro Anti-eco perfeito O que faz com que Eles tenham dinheiro Pra esse round Mas aquelas Aquelas eliminações Que o Podiseira buscou Fazem total diferença O UMP No Shroud Famas do Nuff Sem capacete O Steel 2K Também sem capacete Em D4 O SK Não tem aquela WP Que talvez ele gostaria Talvez ele não se mapa O pessoal tem utilizado Menos Na WP Na NUC E detalhe né Eu falei que conseguiu Ainda uma WP De graça Lado terra É um pouco mais complicado Mesmo assim Ajuda principalmente Quando for finalizar Talvez uma primeira kill É sempre bom Olha só aqui O Shroud Ele por cima A equipe DSK Faz o Smokes Fingindo passagem fora Mais uma vez Só que dessa vez Não desce ninguém Só deixam aquela dúvida O Shroud tem uma posição Muito poderosa Que é o Taz Fica ali marcando por cima Protegido do terra Protegido De uma possível entrada Faz o Smoke Também num bom momento Enquanto tem o Automatic E o Steel Voltados mais pra B Mas agora você tá A equipe DSK Em direção A E lá vem pra cima Do Shroud Eu quero que só tava caindo Mas acaba só ele Sendo errabado O Fallen comprou o Automatic Mas não Conseguiu partir pra cima dele Problema pro Coldzera Que acaba caindo O Fallen Viu o Automatic Saindo do Duto Mas não teve o reflexo Pra impedir ele De derrubar Tanto o Fer Quanto o próprio jogador E aí o C9 Aproveita muito bem E conquista o quarto ponto A passagem acabou Ficando um pouco Atrasada aí Por parte da equipe DSK E muito bem jogada Agora pela Automatic Uma jogada individual Que acaba Quebrando o ímpeto Dos brasileiros Que vão vir forçados De AK-47 de novo E foi o que você falou A casa que tem sido Uma opção Mais utilizada Nesse mapa da NUK Até pela sua versatilidade E mobilidade Vamos ver agora O que eles vão fazer Do brasileiro É dar o pé do escadulo Não marca o fora Daqui a gente via normalmente No mapa anterior Da NUK Eles jogam correndo Pela rampa aqui Esperando Algum erro Daqui brasileiro Desse cá Taco tá ali brincando Com os sentimentos Desse do escadulo Pula um de marco pro outro Por enquanto Tudo sobre controle Nothing Espero aqui do SK Chegando ali por fora O Fallen Vai vir por baixo Vai vir pulando Já pegou a informação Já tira esse jogador Dessa posição Que tá voltando Vai impedir O Fallen de avançar E o NUK Conseguiu buscar o Fer Que veio sozinho O Fallen Enquanto isso se aproxima Agora ali por baixo Consegue trazer de volta A partida Pra equipe desse caos E não conseguiu Trocar com o Felps Eliminado ali por cima Enquanto o Otimatic Vai tentar ali Vingar também O seu filho Chegou ali o Otimatic Pegou um defiso de kit Vai tocar com a sombra Do Fallen Conseguiu entrar Atirando pra cima dele E acaba finalizando O jogador C4 dropado ali por baixo Na saída do terra Cold ali vai trabalhando Junto com o Felps Mas vai depender aqui De uma boa jogada individual E o Taco Nossa senhora Abriu o bomb Como ninguém Conseguiu ali A eliminação Para o seu do Shroud E faz a Flashbang ali O Otimatic Para tentar impedir O jogador de dominar E o Felps Ia passando ali por fora Teve paciência O Ferps Mas o Otimatic Teve um melhor timing Enquanto o Cold E o Taco Chegam rapidamente Aqui na B Vão poder plantar C4 livremente Se o Cold Acertar na alimentação Conseguiu descer O Otimatic Chega ali por trás E tenta segurar Agora o jogador De se reposicionar Enquanto o Taco Deixou o Cold Se virar sozinho No bom site Lá vem o Otimatic Avançando pela esquerda Taco preocupado com o metrô O Otimatic Que lindo disparo Acabou com o Cold E o Taco Tá sozinho agora No round C4 não tá plantado Para ele Tá sem defesa Aqui de Oscar Dudu Clicou Vai desarmando a C4 Abriu a porta O Otimatic Levou ele Quer fechar a porta Mas ele tá na boca dela O Otimatic 4 kills para ele Que round do Otimatic Mais um ponto Para o Cloud9 É mais um para a conta Do japonês Né rapaz Chegando demais Do Otimatic Já E esses dois rounds É importantíssimos Para manter o SK Nessa região aí Do forçado Não tendo um conforto Nesse lado TR Que é importante Agora o Cloud9 Também começa a respirar Um pouco E detalhe A equipe do SK Tinha um bom posicionamento Fazendo a passagem por fora Acabou faltando Um pouco ali Do Fallen Acho Para conseguir Ter um pouco mais de calma Para não morrer Depois que ele tinha Pegado a eliminação no Noff E agora É trabalhar esse round Aí de pistolas Parece que ele Trabalhar para cima Da rampa A gente está vendo Escadudo ali Jogando nesse espaço Steel 2K já mostrou Que é um rifo de assalto Que vai marcando por aqui E vai ter trabalho De qualquer forma Para segurar o avanço O companheiro Caiu o Steel 2K E agora Esse cara vai acelerando Steel 2K perdeu O controle da posição Olha o varado Que tomou o Felps Vem o Steel agora Molotov de um lado Avanço do outro Nada certo para ele Chegaram os jogadores Do bom 7B Vão poder plantar C4 livremente Enquanto o Felps O que é isso Felpão Embaixo do duto Com 8 de HP Levou os dois jogadores Enquanto o Taco Já consegue levar o automatic E o último vivo É o Shroud Olha o round Que esse cara Vai tirando agora Não foi um forçado Foi apenas uma compra simples Mas olha o Shroud O Taco teve a chance Shroud escapou dos tiros dele Pulou Vai contra a corzeira Não pode se matar Assim Cold valoriza O Felps chega Que garante o round Ponto nesse campo Que pontaço do Felps É E que passagem ali Para a B2 rápida Conseguiram pegar A primeira eliminação E agora quebra aí A galera da equipe CT Bida Eu até ia comentar No final desse round Mesmo se o Cloud9 Tivesse feito 5x2 Mas o jogo Não está assim Não está tão grande A diferença Esse cara está botando Pressão em cima Da equipe do Cloud9 E está sendo Nos rounds clucks Que está sendo decidido Agora forçado Com algumas UMPs e pistolas Mas round aí Que o SK Tirou de brinde É Conseguiu quebrar um pouquinho A equipe da economia O Felps está passando Ele por fora O Nuffin está esperando Procurar Uma fresta Para contar com ele Viu a ponta Da cabeça do jogador O Felps está de olho Para buscar Aqui o avanço Do C9 O Nuffin vai saindo Devagarzinho E consegue se esconder Naquele canto O Smoke do Team Magic Rorosa Enquanto o Fio Já passou ele por baixo O Team Magic desceu Duto E trocou De posição para o Fio Enquanto o Felps já levou Mais um Olha só o Fio agora Será que ele vai encontrar O jogador Viu ali de costas Conseguiu a finalização Enquanto isso A equipe SK já entrou Por cima aqui do Cat Quem está ali em cima É o Felps Já dominando espaços Embaixo está o Buscador Que conseguiu levar A cotizeira Felps não consegue finalizar Ele vai tentando Fazer a finalização Conseguiu finalmente Botá-lo no seu lugar Enquanto o Shroud Eliminado E o Fallen Já pescando mais um Felps de novo Abrindo o caminho 5x3 É muito importante Agora essas eliminações Bida Conseguem aí Não perder nenhum jogador Também Dão aí Já esse dano Na economia do Cloud9 E agora o C9 Vai pedir pause Esse torneio Inclusive Que está seguindo Aquelas regras Dos 30 segundos Então acho que é importante Eles pararem Conversar um pouco Como eu falei Estava 5x1 Mas o placar Não indicava Não foi tão Tão distante Assim Esse cara está botando Uma boa Uma Uma boa pressão Em cima do C9 Vai botando uma boa pressão Vai quebrando a economia Do Cloud9 Mais uma vez E esses pauses São 4 pauses Para o pessoal Que não está ligado Como são essas regras Novas da Valve Novas entre aspas Já está há algum tempo Já rodando São 4 pauses De 30 segundos Onde nesses pauses Os jogadores Podem interagir Com o seu coach E tentar se planejar Para os próximos rounds Lembrando que o coach Fica mutado Durante o jogo Só pode opinar Durante essas pauses E entre Uma metade E outra Então perdeu bastante A capacidade de assiliar O seu time Durante o jogo O coach tem que aproveitar Esses 30 segundos De sucesso Até agora Parece mais longo Do que 30 segundos É verdade Bom Provavelmente Acho que eles pediram O time out Eu não sei se O bot Não está com Não está com o tempo Então Acho que o console Vai ter que falar Vai Não vai Complicado Lendo 2017 Mas acontece Bida Uma coisa interessante De a gente ver É essa passagem Agora do SK Eles estavam forçando Muito a passagem Do fora Estava dando certo Vamos ver se eles vão Para algum estilo Mais de execuções A partir de agora Não nesse round Obviamente Mas nos próximos armados Se eles vão mudar O estilo de jogo de TR Ou se eles vão Continuar No que está dando certo Ele está com o Molotov Para se proteger De um avanço Aqui Já se protege Ele bem Enquanto o Felps Vai avançando por fora Mas tem que tomar cuidado Opa O Neff está ali Para aparecer Viu a ponta Ele tem o Felps Conseguiu levar o primeiro É só pistola Da equipe do T-C9 Já sabe disso Agora Enquanto o Fez Já busca mais um Felps volta Para trabalhar aqui Pelo terra Steel 2K Lá perto do Boots Shroud E o Escaduro Preocupado Por fora Fecha o duto Ali o Steel 2K Pera a gente Ninguém vai entrar Ali Não vai entrar Nem Atingido Não sabe de onde O USP tem essa vantagem Conseguiu marotar Ali um pouquinho O Shroud O Felps está esperando O Escaduro por baixo Entra o combate Mas é derrubado Ele tinha dois jogadores Ali Mas o Taquinho Já estava ali por baixo Já buscando essa eliminação Shroud Ali preso em cima Do Catwalk E o Steel 2K Pode fazer a diferença Chegando aqui De filhinho no duto O Espaduro A CERJ de sair Vale está molhando para ele Não escolheu Um bom momento É um Ace do time Cada jogador Buscou o seu Frey 5x4 agora É E o Felps Ele pode fazer Um pouco aquele avanço Isso é até uma coisa Que eu vi O Shox Ele fez uma entrevista Lá Estava conversando Com o pessoal Do Room on Fire Com o Semler E com Puta agora Esqueci o nome Do outro cara E eles estavam falando A respeito De alguns avanços Algumas estatísticas Que faltam no CS E uma delas Seria tipo Avançar em situações Que o seu time Está na vantagem Ou avançar contra a Ecos Acabou não fazendo isso Acabou fazendo isso O Felps Mas enfim Acabou dando tudo certo Para o SK Que agora vai mudar O estilo de jogo Está ficando no miolo Para bem É Fingiu aqui Muita coisa Para aí Olha o Fallen Quase que ele consegue Tirar a Corcunda Do Shroud ali Com esse disparo Da Smoke O acelero Para cima do Shield Deixou uma Flashbang O jogador Vai saindo Deu pista Já fugiu da jogada Tem um escaduro Perto dele Que já Dentro da sala de controle Não é tão tradicional A gente vê isso Enquanto a C4 A Smoke vai ser efetuada Para tirar a visão Mas ele consegue Ainda a visão Então o que uma Smoke Já causa O Felps está bem preocupado Para passar Vai encontrar o escaduro Brincou ali Vai e voltou E o escaduro não gasta o tiro em vão Não gasta o tiro em vão Consegue capitalizar O Shield Game apareceu Ali da região do Tóxico E aí A equipe desse cara Tem dois jogadores Contra cinco Cara Tudo por conta De uma smokezinha ali Que tiraria Total visão do escaduro O Fallen Vem entrando agora Procura Encontrou de lado O primeiro jogador Sabe que o Shield Está ali por dentro Vai chegar agora A clicar no C4 E tentar forçar A movimentação Dos contra-terroristas Do Cloud9 Codezera Vai escutando aqui O Shield came preocupado Querendo avançar Coçando os dedos Ali para o avanço Codezera Vai olhando aqui Dentro do metrô Contra o Fire Clique é uma segunda vez Shroudy vai celebrar Agora Derrubado pelo Cold Beitado com sucesso Pelo verdadeiro O Fallen está ali por terra A gente já viu O Jordan na rampa E não esperava que o Jordan Desse o repique Dentro varado Assim do Shield Agora o Cold Acaba caindo O Shield E o Outmatch Conseguiram trabalhar Saiu do Jout Surpreendeu 6 a 4 E muito bem posicionado O pessoal do Cloud9 Conseguiram fazer A rotação rápida Detalhe para o Shield E ali Uma posição Muito surpreendente E o que você falou Bida Às vezes Homem Smoke Acaba ferrando tudo E nesse alto nível Se você tem um jogador Tão bom individualmente Você consegue se aproveitar Desses pequenos erros Como foi o Skadudo agora Vamos ver A equipe da SK Com os 5 acasos Novamente Um jogo mais rápido Provavelmente por eles E parece que vai ter Pelo fora de novo Já vão alinhando Seus Granadas Seus Smokes Ali para fazer A passagem completa E olha onde já está o Skadudo Qual que é a WP Fez direto o caminho Ali por fora Esse cara vai abrindo Molotov para tirar o Skadudo Da posição Mas o Molotov foi muito longa Ele errou o tiro Vai pisando na Molotov E o P consegue finalização Sai na frente Esse cara nesse round Consegue buscar O primeiro jogador Skadudo vacilou agora Ele não errou o tiro Antes Ele não disparou em vão No round anterior Mas agora Cai cedo E o C9 vai precisar Se virar com o Outmatic Agora sozinho Tentando defender a passagem Vem com cima dele O Fez Trifou Vai levantar o Outmatic Encontrou na passagem O jogador Mas não consegue acertá-lo Bom trabalho A equipe desse cara Vai passando agora Para dentro do metrô Para dentro do bom site da B Tem uma porta quebrada Aqui o Cold Pode entrar ali No bom Se ele quiser O Toco está bem lenhado A 15 de vida só para ele Não vai querer trabalhar Nesse momento Enquanto a SK Volta para trabalhar Para A O Shroud Que isso Conseguiu ali Uma frechinha Um ângulo muito bom O Fez ali de cima Consegue levar mais um Mas não conseguiu fazer O marote que ele desejaria O Shroud Chegando agora para o Miolo Então domina muito espaço Aqui no bom site Aqui no C9 Esse cara volta a trabalhar Pela bem Contra os tacos Consegue surpreender Veio por cima ali E trouxe a ira divina Ali de Deus Para cima do Shroud Agora o Shroud A última esperança Vem descendo o Duto Na calma O Fez está aqui escondido Olhando para o lado errado O Jura plantou Olha só o Duto Fez Olha só o Shroud Teve a calma aqui Viu que o Fez não estava lá Já levou 3 esse round O Shroud Vai encontrar com o Coldzera Atrás do Duto também Tem Smoke Tem Molotov Tem Flash Tem tudo ali para fazer o estrago O Shroud nesse round Tem que tomar cuidado Está com pouca vida ali Na região da rampa Molotov de um lado O Shroud Smoke ali Para o outro canto E aí Foi surpreendido Pelo Coldzera Mais um ex do time da SK Cada um buscando um frag 6x5 E vida Eu não sei se você teve A mesma impressão Mas quando estava com a 4x3 E a SK decidiu voltar para A Parecia que o C9 Estava aguardando E aí o Shroud Acabou pegando aquela kill E deu esperança nesse round É muito interessante A equipe da SK também Trabalhando essas rotações Como falei ali pelo fora Molotov Aquele domínio do fora Com a Molotov É muito interessante A Tralys e o North Começaram com esse tipo de domínio Mais recentemente Nessa Nuff Acabou dando certo E agora a SK sabe Que é um round econômico O Phelps vai pro chão de Mach 10 É, já passou lá por fora Já foi Olhando em todos os cantos Vai voando Que o Phelps Consegue chegar rapidamente Debaixo do catch Encontrou o shield Ok E o shield Vai cair nas suas mãos É bom trabalho do Phelps Já de início Para o C5P Conseguindo já abrir os caços Também E consegue limpar o round Sem problemas Esse cara consegue conquistar Aquela economia Para ter os armados Em todos os pontos Agora Dessa primeira metade 6x6 Tudo igual BCZ É, e agora É a hora da SK Tentar aí Quebrar esse round Armado aí Daquilo do Cloud9 Eles estão muito bem Na partida Quando eu estava Presidente 5x1 Eles estavam conseguindo Trazer os rounds Bem próximos E agora Tem que tentar aproveitar Pegar o escadudo No começo da rodada Retrasada Foi uma boa opção E agora parece que eles vão Querer acelerar Começar de novo Começar de novo igual Aqui com o Taco Fazendo a molotov Pedindo um rush Do Cloud9 Está com preocupação Com isso O Felps tentou Passar por fora Dessa vez Sem as smokes E o Taco Acabou caindo Lá para o Steel Chokeira Prepara a flashbang Para o Feiro dar um combate Aqui na frente A flash foi boa O Feiro se treifou Não viu ninguém Agora o escadudo Não consegue pescá-lo Bom trabalho aqui Vai desmantelando Aqui por esse carro O Conduzido está de olho No automatic E na saída O belos trifle No automatic Não vai voltar a correr riscos Enquanto o Felps Marotou de novo Tem aqui o elemento Surpresa O Felps Mas o Flips Está de olho aqui Para encontrar com o jogador Na subida Virou as costas agora O Felps Pode ter o timing O Fallen já levou O primeiro avançando Mas o Steel avançou Pelo outro lado Pescou ele O Felps não conseguiu Marotar no catch E o Cold Está sozinho no mundo C4 está dropada Longe dele aqui Ele vai ter que recuperá-la Enquanto o automatic Dentro do duto Shroud ali Marcando a passagem Do jogador E o Coldzera Vai entrar para cá E vai vir nas costas dele Shroud Melhor para o Cold Busca esse frag Volta aqui para dentro Da casinha Tinha uma smoke Dentro da casinha dropada Não pegou Ele só vai buscar Agora o escaduro Será que consegue? Cold teve a oportunidade Pega o escaduro recuando O C4 continua dropado No telhado O Cold tem que ir lá Buscar ela Preocupa-se com mais um avanço Daquilo do online Que não acontece Até então Deixei seu smoke Agora a Coldzera Aproveitou para subir ali Busca C4 E volta para trabalhar 20 segundos soltando Não tem tempo a perder Ele vai querer descer O Dudu provavelmente O de tal O Atimatic Escondido por ali E lá vai Coldzera O Atimatic Agora foi o escuto O Atimatic escutou Ele caindo E conseguiu derrubá-lo 7 a 6 Pontos da Clownine É, a equipe da SK Foi para um round Um pouco mais na mira Tentaram trabalhar Essas passagens Ofora O Skadudo estava Muito bem posicionado O Taco também foi punido E a partir daí Fica muito mais complicado Parece que vai querer Agora mudar um pouco O estilo de jogo O Fallen vai vir de AWP Eles estão optando mais Por jogar de AK-47 A equipe da SK Quando estava de AWP Foi que tinha pego Da equipe do C9 Vamos ver agora O Fallen puxando alto Acho que ele vai querer Puxar essa responsa De pegar essa kill Aí em cima Do Skadudo Vamos ver Parece que ele fazia A passagem de fora De novo o tipo desse cara Faz os smokes Aí tranquilamente Enquanto o Nuffing Já vai ter que se reposicionar Parece que está a ser útil Ele prepara a sua molotov Para impedir o avanço É bem efetuado no caminho Esse cara perde algum tempo Dessa passagem E deixa que o Atomagic Se aproxima um pouco mais Da jogada Lá vem agora a tropa toda Ganhar para cima do Atomagic Eles vão chegando E olha o pezinho Que vai rolando para o Fallen Olha o pezinho Que rola para o Fallen Que tenta pescar Não que se viu contar ninguém Enquanto o Atomagic Gasta seu smoke Para se proteger Espera que o avanço O SK por dentro Da fumaça Não vai acontecendo Até então O SK vai querer Atropelar a qualquer momento Está com muita gente Por aqui Está o time todo O SK Nessa escada O Atomagic vai Contra quatro Para salvar esse round Contra o Steel Mas não comprou a cabeça dele Ponto do Cloud9 Vença a primeira metade Por oito a seis O SK vai ter mais um round Para comprar É acho que nem o Atomagic Acho que nem o Atomagic acreditou O que ele fez agora Vidão Que round dele Eliminações importantes E bom Enfim Agora a equipe do SK Vai ter nesse último round Comprou tudo Que tem O que não tem Tech Nines Não é a melhor compra E agora Vamos ver o que O SK vai tirar do bolso Talvez uma execução Bombo site da A Seria uma boa Algum outro tipo De estratégia assim Vamos ver como é que vai ser Passagem aqui Pelo jeito em direção Ao bom site da B O Coldzera estava por fora Para chamar atenção ainda A equipe do SK vai querer acelerar Passou o primeiro O SK não gastou o tiro Agora acerta o tiro No pé do Felps Já chegou o Steel E o TK na cobertura Faz a eliminação Faz a segunda Molotov para proteger O SK duro Que está ali por dentro ainda Molotov para botar Pelo com a visão dele O que é que esse cara Não consegue a passagem Flash, bens Benefetuados Fez cego É derrubado Olha o SK duro De novo Fazendo a diferença Enquanto o Coldz Está sozinho no mundo Acerta um tiro no SK Força e levar o tiro Leva o Steel 2K Mas tem ainda Mais 4 jogadores Para enfrentar E estão os 4 Pela mesma região Os 4 que viram a rampa Smoke, HE, Flash Tem tudo aqui Para soltar Ainda os jogadores Da equipe do Clonline E o Coldzera Tem poucas esperanças Chegou Morreu 9x6 Fala lá e vence Primeira metade Com esses 3 pontos De vantagem É, Bidão E agora é que o SK Vai ter que sentar aí E ver esse lado do CT Como é que eles vão Se arrumar, né 6 pontos de TR Não é o ideal Mas também Não está tão ruim Tem que agora Sentar, conversar Podia ter sido mais, né Ficar com aquele gostinho De quero mais Principalmente nesses últimos rounds Que a gente conseguiu Ver o Automatic Pegando várias kills Teve aqueles 2 rounds Na verdade foram 3 rounds Que ele conseguiu fazer muito trabalho Foi um ali no metrô Outro ali pelo duto Então assim Tem que tomar cuidado Para não vacilar E olha 5 coletes 5 coletados Sem aqui para o SK Sem defuso kit Equipe de C9 Compra colete Em 3 jogadores E outros 2 Com kit de granadas Aqui em Molotov Inclusive no escaduro Not live Parece que teve algum problema Tem que digitar Essa informação Stop aí, pessoal O Phelps está esperto, né Enquanto tem vários jogadores Muito mais experientes que ele O Phelps Que pediu o stop Ele da partida Para poder resolver aqui Não precisa pausar agora O round não está começando É só dar um resumo Depois para funcionar Dá uma aula Ô Bida Uma coisa que o chat Está comentando aqui A galera sempre É muito vocal Na torcida E tudo mais É a respeito Justamente Desse mapa da NUC Se ele é mais CT Ou TR Como é que está, né Estou aqui Estatisticamente O mapa da NUC No último campeonato grande Que nós tivemos Que foi a DreamHack Las Vegas Ele foi jogado sete vezes Então aí é um Até que é uma boa amostra Para a gente ter um pouco de noção Se é mais CT ou TR E o mapa foi 60% favorável Para os CTs E 40% para o TR Então assim Ainda, né Mostrando aquela característica Do lado do CT Ser mais favorável Principalmente quando você tem Molotovs E aí Mais recursos Fica muito mais fácil Você segurar talvez Um rush no bom site da A E tudo mais, né Bidão? Com certeza, né Se conseguir juntar Uma graninha Fica muito mais Tranquilo Do lado do CTs Dá para jogar até de XM1014 Para fazer esse dinheiro E Uma curiosidade Que essa aqui é a primeira NUC Do campeonato, né Era o único mapa Que não tinha sido jogado ainda Tivemos uma Cubo Uma Mirage Duas Overpass Três Cache Três Inferno E cinco Trens Até então Na competição Essa aqui é a primeira NUC A ser jogada E detalhe, né Ontem BCZ A Immortals Tinha cinco jogos Para fazer E eles jogaram Seis mapas diferentes Eles começaram O dinheiro Overpass Perderam para o FaZe Jogaram na Inferno Depois contra o Opt E ganharam Jogaram na Cache Contra o Astralis E ganharam Jogaram na Cable Contra o Nip E ganharam Jogaram na Mirage Contra o Falad E ganharam E depois tiveram Que jogar na Tren Para os OTs Para decidir Quem que ficava Em primeiro, segundo Terceiro colocado Então Com cinco jogos Jogaram seis mapas Mostraram o conhecimento Dos seis mapas Isso é muito interessante Muito bom Só uma joga NUC Aqui brasileira Da Immortals Mas isso já é Um excelente Uma amostra Que eles tiveram Para cima dos adversários Eles para as próximas Etapas do campeonato Lembra que nenhum Dos adversários Foi fácil, né Bidão? Então assim Botando respeito E a galera com certeza Agora não há possível MD3 E tudo mais Vai ficar mais ligeira De jogar Contra Immortals Overpass Foi o único mapa Que até estava comentando No Twitter A respeito Que eu imaginava Que a equipe Da Immortals Deveria vir um pouco Mais preparada Overpass e Cash Que são Para mim Os mapas Que eles vão ter que mais Estar bem preparados Se não foram Se não foram vetar Para jogar No alto nível Porque são mapas Que esses times Têm procurado Têm optado Por picar Por escolher Vamos ver se eles vão Conseguir trabalhar Nessa Overpass Se eles vão querer Desistir de jogar O mapa Lembrando que agora Melhor de 3 Só tem direito A um veto Antes da escolha Do adversário Então E geralmente A Nucky Que eles tem feito É Foi o único mapa Que eles não jogaram Então por enquanto Eles deixam aberto Essa opção de Overpass Para os outros times Que Por enquanto Foi o ponto fraco Da Immortals Bom Então temos um 9x6 Agora no confronto Parece tudo resolvido Os jogadores do Cláudio Já voltam Aos seus devidos lugares SK Vai começando Com seus coletes Mais uma vez O S9 com a mesma Estratégia Também com 3 coletados E 2 com o kit de granadas 9x6 Para o Claudião E o PSO round Pode empatar tudo Vamos SK Vamos que vamos Tem o Fels Que faz a sua decora No meio do caminho Você que está chegando agora Está assistindo A Intel Stream Masters 2017 Lá na Polônia Katowice E a M Katowice Katowice 2017 Em andamento Segundo dia de competição De 5 dias De campeonato Amanhã Já rolam as quartas de final No sábado Rola a semifinal E no domingo Grande final Melhor de 5 Galera Então muito sucesso Para vocês acompanharem Só hoje A gente vai ficar Nesses canais Aqui Nós estamos Na Zubo Na Twitch A partir de amanhã Nós iremos Para os canais oficiais Da ISL Brasil E também Transmitiremos ao vivo No Facebook Da ISL Brasil Então mais opções Para a galera assistir Essas partidas todas Zé da feira Vendo para cima Esperando alguma Galada aparecer Não está escapada Essa flashback Os jogadores da equipe Desse carro Vão ter trabalho Por enquanto O C9 Chamando bastante atenção Para um site E eles vão fazer Exatamente a estratégia Faz o Molotov Para tirar o Afei Da posição Ele viu o Molotov chegando Já se reposicionou Completamente para dentro E consegue buscar o primeiro Falem contra o C9 Segura a passagem do Duto Ele não aceita os disparos Não conseguiu aproveitar Enquanto o Felps Vem nas costas Vem desce nas costas O Felps Mas nessa distância Agora que vai reinar Para cima dele Passou Não quis desabrir Do jogador ali de trás Encontrou o Diorno Plantando C4 Mas o ultimate veio nas costas Teve uma chance Do Felps De buscar o jogador de baixo Não teve sucesso Agora falem Code Tacos 3 jogadores Para aqui Enquanto isso O Fê segura Mais um jogador Dois kills Perde neste round Está de olho No Duto O ultimate Codezeira já busca o Nuff E agora vem o Fê Tentando segurar o jogador E está sozinho O ultimate aqui no round É só segurar E o Fê leva 3 Nesse ponto Codezeira leva 2 E a SK Confirma Pistol round MCZ Ai que round Do Fernando Avaringa Pelo amor de Deus Trabalhou muito bem Agora de USP E a estratégia Do Cloud9 Foi muito interessante Passagem pelo Duto Conseguiram plantar a bomba Fizeram um retake A equipe do SK Com 40 segundos Sem defils de kit Muito bem jogada Por eles Muito bem trabalhado Meu Que retake Impressionante Ele está ali para o Codezeira Também Que conseguiu as duas eliminações E o mais importante Ficou vivo por bastante tempo Para dar suporte Para a sua equipe Cloud9 Assim como a SK Decide forçar Nesse round Esse cara É uma equipe que Compra muitas metralhadoras Nossa senhora Devolveu aqui O estilo Agora precisando do Fê É uma equipe que compra Muitas metralhadoras Então os esforçados Mais cedo Dos terroristas Pode ser bem efetivo Já conseguem Tirar o Fê Agora de que tinha Uma grana mais Tinha 2450 Mas ele decidiu Investir Tinha mais do que Tinha 3600 Resolveu investir Numa MP9 E não foi agora A melhor opção Para a equipe brasileira Taco Felps Ficou dizer Aqui preocupado Taco procura Se o senhor De na smoke Acerta alguns disparos Por cima dele Punindo aqui Um pouco o jogador Enquanto vai ser pressionado Agora aqui Pela região da rampa Fazem smoke Fazem Aqui a tentativa De passagem Enquanto o C9 Ainda tem as molotolas Para jogar Para tirar jogadores De posição O Felps Sai em cima da casinha Ainda bem posicionado Vai ter que avançar Se o senhor Está morto Nas costas dele Ele tem que sair da posição Está aqui na frente Da portinha Uma posição perigosa O Felps Tenta agora se proteger Com as molotolas Ele está preso Ele não pode fazer nada Ele não pode ajudar o Cold Enquanto o Orange Está automaticamente Passou livremente Ali por fora O Palenco está dentro Vamos sitear O Timacho chegou por cima Já levando Cai a lista Os três desse cara Vamos sitear Vão para o chão E o Taco está sozinho No mundo Ele vai acreditando ainda Nesse round Mas as chances Estão mínimas Nesse momento A M4 do Fall Ainda não foi recuperada Pelo Cloud9 Espero que não encontrem Ela aqui neste bom site Vamos ver se o Taco Consegue fazer um estrago Encontrou o Shroud de um lado Vai avançar na HE E vai tomar tiro Dos Cadudo O Shroud recupera Essa arma 10 a 7 É, Bidão E a equipe desse cara Não pode fazer isso Não esperavam Forçada da equipe Do Cloud9 E o Cloud9 Vem para aquele estilo Mais de execuções A gente comentou sobre Os dois principais estilos De jogar de TR Aqui na NUC Nesse comecinho A gente viu O SK fazendo mais As passagens por fora Trabalhando mais na mira E na rotação E o Cloud9 até agora Só foi execução E essas execuções No bom site da A Foram muito boas A gente jogou O smoke e tudo mais Agora forçado A gente vai ficar nesse momento Para o gasto Para quebrar os vídeos Não quis ficar Perdendo tempo Escalando o telhado O jogador Já deixa aquela preocupação Para que ver esse carro O Fê fica de olho Ali para cima o tempo todo Enquanto a passagem Já vai ser de direção a B O Taco já percebeu Aqui já pressentiu o perigo E o carro Já se reposiciona Ali para dentro Tudo bom O site da B Enquanto o Felps Chega aqui na saída do metrô Eles estão muito voltados Aqui para este bom site Deixando o Fê sozinho Na A Chegando aqui o Felps Volta para a Ramp Ali o Taco Tentando citar uns disparos O Felps levou o Shroud Na saída do metrô E era K-47 Ficou uma carinha Linda bala do Taquin também Para buscar mais um Pode ser Vai ter que recuperar Agora posicionamento O Felps já se reposiciona Completamente também Chega ali por dentro Da B Só que o time Do Cloud9 Foi inteligente Fizeram a rotação Aqui de volta Para o bom site da A Entraram pela casinha O Fê está querendo sair De dentro Do teu otimático Na frente dele Chega o Fê Já viu o jogador para cá Atropela Errou Errou O disparo Teve uma grande oportunidade Tinha informação E agora Cold e o Felps Os últimos dois desse round Eles parecem querer acreditar Ainda nesse ponto E o Cold Já vai cravando ali Por dentro dessa Passagem de smoke O Felps espera ali A hora certa De tentar atacar Vamos ver se eles vão querer Partir para cima Ou só Segurar A saída dos jogadores Capitalizar Ganhar um dinheirinho Mas aqui no C9 Ainda já fazem Aqui movimentação Para o Cat E vão fugindo De uma posição de segurança O Coldzera Começa a se reposicionar Completamente Enquanto o Felps Encontra o otimático Ele por cima Para cortar mais ninguém Aqui dando sopa Opa O Coldzera Leva o Jordan E consegue então Guardar uma AK-47 Para o próximo round O Coldzera É E essa jogada aí Do Feiro É aquela famosa Que se você pegar Uma kill Você já Atrapalha toda a ECR E já Mistura muito a rotação Mas você acaba Dando essa pinadinha E errando o tiro Fica muito complicado A EPSSK Só ia querer tirar Algumas armas Coldzera Pelo menos pegou mais uma E agora É aquele round econômico Vamos tentar ainda Capitalizar com essa Kai Com essa UMP Vamos ver se dá certo Pelo menos Algumas duas ou três kills Para deixar o Coldzera Não me confortava na partida Mas a SK vai se complicando Um pouco na partida Nesse momento Passagem fora do Cloud9 Detalhe para a diferença De Fags Que mais matou Do que menos matou Da equipe do Cloud9 O Neff matou quatro O Otimatic matou 22 Diferença gigantesca Enquanto o T-Ferro Você acaba perdendo Aquela AK E tentou sair AK não Era uma UMP Que ele tinha Aqui não tem AK É o Coldz Coldz que está aqui Se movimentando bastante Procurando algum adversário Para ele enfrentar No caminho O Faden agora estreifou Viu o jogador Que tentava passar pelo Cat Enquanto o Taco Tá caindo De fora Coldzera Dentro da finalização Tá muito lenhado Ali o jogador Ele ficava caindo Mas a Molotov Impede ele De recuperar Essa AK-47 Então Não consegue se aproveitar E ver esse cara Nesse momento O Faden vai tentar Chegar lá de novo Tem uma Smoke Também aqui no chão Ele vai aproveitar A Smoke Para ir até AK Smoke efetuado O Taco Tentou descendo do outro E se deu mal O Faden esqueceu A possibilidade De jogador Tá por aqui Por baixo Enquanto o Fez Sozinho Sem chances E eliminado Também 12x7 Contra o Panay Mais uma vez Estão agora Quatro pontos De vencer A primeira partida É E agora Eu era desse cara Consegui trabalhar Melhor Com esses rifles Né Vidão Vamos ver O que eles vão trabalhar Galera tem comentado Bastante Sobre o Faden Também de AWP Acabou não encaixando As balas dele De TR De ALP Tá jogando melhor De AK Pelo menos Foi assim Na primeira metade Agora ele tá de B4 Então Aí vamos ver Se ele consegue Esse bom desempenho Vamos ver Esses posicionamentos Também da equipe Da SK Nesse momento O C9 vem acelerando A passagem por fora Não tá bem Esmocado aqui Mas eles conseguem Essa passagem Sem informações A equipe da SK Neste momento Onde estão os jogadores O Cordizeira desce Aqui pro bom site da B O Febos fica marcando terra O Fallen Marca a passagem do Cat Então tá um jogador Em cada canto do mapa Pra que ele descar O Febos marcando Bom site já sozinho Então O Fallen tem a oportunidade De fazer um estrago O Cordizeira tenta Parecer Ele não viu Ninguém Vai estrear de novo Enfrenta Acerta o HS Que é a finalização Tá pouco de vida Ali o jogador Deixa a CAE pra cima dele Consegue a finalização O Cordizeira Consegue botar à frente A equipe brasileira Desse CAE Nesse confronto Nesse amaldi Tão importante Tá com o agora Vai ser deslocado Na passagem da rampa Fica um pouco mais Recioso ali Fica preocupado pra Descer O mais rápido possível Enquanto a equipe do O Cordaire Não conseguiu Passagem pelo fora O Fallen sabe disso Tá escondidão ali Por trás Não vai deixar ninguém Marotar o Fê O Felps está próximo Pra ajudar o Fê Enquanto escutou Ele o Júlio escalando Ali pro Terado Vai vir mais uma estratégia No esquivo do Cordaire Mais uma execução Em direção Vamos set da Smoke bem Enfrentado agora Pelo Fallen Na entrada do Terra Escapa dos motores Por enquanto Feche bem Aqui no caminho Escapa da Feche Também o Fergode O Felps está esperando Que os Júlio aparecerem Nessa direção Aqui do Terra Vai ter um Smoke Não tem um Smoke Na verdade o Cordaire Pra passar pra cá Vamos setear Vai ter que ser na raça Desce no adulto Pra B Ali o Otimático Enquanto o Cordaire Não consegue segurar O ataque Por sua vez Faz o estrago O Felps também Acaba caindo O ataque Intente se reposicionar Mas acaba Também eliminado O Seport vai se conectar Agora Ali atrás do Gomb O Veio Fallen Também eliminado Olha o estrago Vai acontecendo Só o Fer Pra salvar-nos Ele já viu o Stuart Aqui ali por dentro Vai querer avançar Pra cima dele Deu pra ver a ponta da cabeça O Fer não percebeu Ali a ponta da cabeça Mas ele sabe Onde está o jogador Mas o jogador Também sabe Onde ele está SK perde Um round 13x7 É E round Tava ganho Tinha 20 segundos A equipe do Cloud9 Tava toda Tava toda Sanduichada Ali na região Do amarelo Todo travado Não tinha mais bombas Pra fazer a passagem Pelo duto Mas acabaram vacilando Conseguiram fazer Rapidamente Essa passagem Pelo duto Conseguiram Vim pra B E o Taco Também vacilou No posicionamento Ali Depois que ele Tinha pegado A primeira kill Talvez era ter Marcado um pouco Mais Pra depois Ter aberto De novo E ter eliminado E o Cold Morreu de lado Também Vacilo de comunicação Agora nessa passagem Do duto Reparei que o Cold Tinha morrido de lado Mas a do Taco Com 10 segundos Faltando Se ele ficasse Só segurando Ali Pra tentar A descida do duto Impedir o jogador De chegar Pra esse 4 Já seria O round Pra equipe Da SK E perde Um ponto Muito importante Já não tem mais espaço Pra vacilar Tem esse round Econômico Pela frente E provavelmente Onde deve Conquistar O 14º round SK Olha lá Pressionado Atropelado Ali por fora O Coldzira Traz a CZ ali Pra tentar Finalizações O Otome O Otome Já impediu Que ele avançasse Acertou Ainda na cabeça Do Shroud A saída Enquanto O Taco Vai recuando Ali de fora Tem um jogo Próximo a ele Já o Neff Não tá se aproximando Pela esquerdinha O Taco Não percebeu Aquele Shroud Vai sobrevivendo Esse cabelo também Olha Os jogadores E o HP Acaba Matando O adversário Pegando O AK-47 Vai ter que se reposicionar Aqui Pela B Que o jogo Já sabe Onde ele está Tenta dar O drible Da vaca Aqui no jogador Olha O Pixel Que o Tia Otimático Encontrou Pra marcar Agora a passagem Do Fergode Em direção Do outro O Fergode Que provavelmente Vai tentar Se segurar E sacar 47 O próximo ponto Apesar Do que Ter dinheiro Pra acompanhar Todos os seus jogadores Dinheiro Nunca é pouco Vamos ver agora Se ele consegue Sobreviver Por enquanto Parece que sim Esse anove Não tá com Tanto Interesse De caçá-lo Espera Que a agressão De Fernando Da Varenha Que vai ter Que sair Pra região Da rampa Essa posição De elitário Morre Com a explosão Do C4 Fer Fer Vai tentando Sair agora Será que ele consegue Sobreviver A explosão Tudo calculado 14 E olha A vida O Cloud9 Vai pedir Um paus tático Agora Rapaz Tá com a oportunidade Nas mãos Agora A equipe Do Cloud9 Não quer Dar chance Pra equipe Do SK Você falou Que não ia ter Muito mais rounds Pra equipe Do SK Errar Como aconteceu Ali No round Número 20 Então Vai ter que agora Conversar A equipe Do Cloud9 Vamos ver também Essa WP Do Fallen Eu queria que ele pegasse Alguma primeira eliminação A gente viu A equipe do Cloud9 Quando tava de CT Trabalhar com essas snipers Mais pro bomb site da B A gente sabe que Geralmente O Fallen Não faz essas opções Ele joga mais Pela região do fora Então Vamos ver aí Como é que também O Gabriel vai trabalhar Agora O Fallen de ADNP Nesse mapa Ele sempre foi muito Versace também Ele prefere mais o fora Mas ele aparece Às vezes avançando casinha Às vezes vai pra rampa Avançar também Na rampa também Vamos ver se ele vai estar aqui Querendo correr esses riscos Eu acho que agora É a hora de fazer isso Né Bida Eles não tem chance De errar Mas ao mesmo tempo O Fallen Ele é um jogador Muito importante Pra SK Justamente porque ele Além de ser um ótimo capitão E um cara Não Exemplo a ser seguido Ele é aquele cara Que às vezes pega As primeiras eliminações Quando o Fer Tá um pouco mais segurando E agora o Felps também Né Só que isso não é Que o Clownine Depois dessa próxima tática Já vai fazer Uma estratégia mais Né Reciosa Com o avanço desse cara Esperando exatamente Essa agressão E por enquanto Não vai dando resultados A gente não acha que Vai aproveitando aqui agora Seja esparos Dando aqui o O estrago Que ele pode Quando o Cody devolve Uma carreira Pra cima dele Você pode quebrar Nossos vidros Mas é o quebra Sua cara Deu 5 de dano Nada muito preocupante Ali pra cima do jogador HE Toma Smoke dos cadudos Ali pra passagem de fora O time dele Todo ali preocupado Preparando a estratégia O Cody vai ter que Se reposicionar pra beira Porque Pede a visão ali Do jogador da passagem de fora Fala ele tem que segurar Com uma flecha Enquanto o Steel 2K Passou por cima da molotov Do taco E pode surpreender O taquinho O taquinho não tá de olho Fale marcando ali por fora Quando o Fred conseguiu Descer do outro E pegar o Automatic Então sai na frente O Steel 2K passou E olha o dano que já me deu No taco Não foi muito Deu um susto só A caixa protegeu A maior parte do taco Enquanto o Coldzeira Já segura mais um Na região do metrô Lá vem o Steel 2K Morto também pelo Cold Shroud agora Esqueador São os últimos dois Remanescentes Shroud que vai entrar O Coldzeira tá na sala Sala de vidro Enquanto o taco Morre Ali atrás O Phelps vai ser Motovado agora Coldz só estreifa Enquanto o Shroud Agora ali por cima Desceu na estela dele E o Coldz Não finaliza o último Porque o Phelps Tira das suas mãos 14 a 8 E dupla agora aqui na B O taco eu pensei Que também ele ia vacilar Mas trabalhou muito bem Conseguiu fazer a flash Recuou Cold foi Ajudou E tem que trabalhar Assim esse cab Não pode ter falha De comunicação agora Muito bem jogado Pelos brasileiros Essa passagem do Cloud9 Ali pro bomb site da B E agora A Cloud9 vai ter Essas 5 AKs E também Essa versatilidade De todas as bombas 5 molotovs pra eles Complicado nesse momento Se você é o CT De se posicionar Numa possível execução Da equipe do C9 Vamos ver aqui O Phelps Como é que ele vai se posicionar Pra essa jogada Do lado de fora Por enquanto ele tá jogando mais Pra realmente segurar A passagem Debaixo do CAT Vai quebrando Todos os vidros Ele por cima Tá descobrido Onde que vai ser A ação O pessoal tá reclamando Da câmera galera Não é nada fácil Controlar a câmera Não é que tá Você não deve desejar Isso nem é o pior Dos inimigos Controlar a câmera Nem os observadores Que estão só dedicados Pra fazer isso Controle da câmera Conseguem seguir Muitas vezes a ação Porque é tudo Em cima do outro E a ação pode acontecer Em qualquer momento Em qualquer lugar Ainda mais com a equipe Agressiva Como o SK O Phelps O Phelps O Fallen O Phelps Devolve Devolve a sua smoke Na entrada Protegendo Por enquanto O que eu falo Em pesca Ali de cima do terra Para o meu jogador Agora vem as flashbangs Acelera a equipe Do 29x1 Sight Da alta O Phelps Encontrou o Phelps Conseguiu levar Primeiro Mas aquela levada Logo depois O Phelps Encontrou isso Vai aproveitando Essa smoke Para se esconder Dentro dela E vai tentar Marotar Assim que a smoke Participar E lá vem Ele Encontrou o chute O que Buscou o primeiro Ninguém entendeu nada Então onde que surgiu O escadolete do bomb Apareceu O Phelps Deba mais um E o chugala De a última esperança Faz um frag Mas o Phelps Está ali por cima Só de olho 14x9 Do jeito que ele gosta Saindo da fumaça Garante um ponto Esse cara Aí que round Agora do Phelps Ele tinha a leitura Que ia ser Essa execução Para A E esse cara Leu muito fácil Agora esse tipo De estratégia O Phelps Sultou a smoke Antes da molotov Do C9 cair Conseguiu trabalhar Muito bem Fez uma one-way smoke Caso aí A equipe Do C9 vs Pelo metal Acabaram não vindo Conseguiu marotar E aí sim Duas eliminações No final 3 Importantíssimas Mas agora Ainda o Cloud9 Pelo bom começo Dessa metade Dessa segunda metade Vai ter ainda Recurso para comprar E é uma passagem Rápida pelo fora Em cima do Phalen O Phalen está de olho Mas estão olhando Para essa parte da esquerda Eles já vão passando Pelo lado direito E o problema É que nesse cara Tem que ficar de olho No Terro Está de lado Para eles ali O Fê Os jogadores já estão entrando O Fê vai ser derrubado O problema Para o brasileiro O Phelps ali por cima Do Cat Tenta salvar Levou o primeiro Fala enquanto Já pesca mais um Agora ali De dentro do metrô Mas o Phelps Tem que ficar ligado A posição O ângulo que ele está Não é favorável Para enfrentar os jogadores Agora Consegui repostando O jogador O 3SK O 3SK Vai atrapalhar Ali a passagem Dos brasileiros Naquela direção O Code Ainda continua Tentando trabalhar Por ali Taco Vemindo pelas costas Chega o Code Motovando Chama a atenção Ali por cima Enquanto o Steel 2K Vai querer sair Do 3SK O Steel 2K Consegue punir o Phelps Mas o Phelps Está ali para trazer de volta O Nuffin E o Automatic Agora os últimos dois jogadores O Automatic está esperando O cara do catch O Taquinho foi plantado Lá dentro O Mioho Meu Deus O Nuffin já levou mais um Nossa Acaba caindo o Code E agora o Salt Match muito bem posicionado Code não espera E acaba caindo Em suas mãos 15 a 9 Ponto do Clownard É Ele acabou agora Vacilando muito A equipe do SK Como você falou O Nuffin Ele não estava tendo Uma boa partida 8 eliminações Muito atrás De todos os seus companheiros Mas essas duas skills Para ele agora Foram importantíssimas Em cima do Taco E depois o jogador Entrando ali Pela B1 baixo SK agora forçada De novo Um vacilo Ali na comunicação Dessa vez Pelo Fallen E o Fear O Fear pego de lado Mesmo assim O Felps ainda quase Trouxe o round de volta Agora mais uma passagem Fora rato Fora rato O que eu dizer Tem chance de se proteger Aqui do jogador Está passando Ele faz uma flash Bem mas ele não Não dá o combate Se esconde aqui Pelo sol dentro Vai encontrar aqui O jogador na passagem Viu o T-Matic Mas é morto por ele Problema Problema Esse cara vai perdendo O jogo de estreia O Felps Conseguiu segurar C4 Boa eliminação Mas acaba caindo o taco Bora lá Pelo bom 7 da B O Fear e o Felps Os dois remanescentes Vão ter que salvar a pátria O Felps deixou uma smoke E avançou por dentro dela Para tentar marotar C4 vai fazendo Seu caminho de volta Ali para dentro do miolo Enquanto o Novin Está na saída do metrô Ali O Felps espera por ele Consegue levar Esse jogador O Felps vai querer buscar Agora o jogador Aqui na frente Chegou Mas estava preocupado Uma outra ângulo Não deu certo E o Fear Sozinho 20 de vida para ele O Novin vai acabando com o round Vai acabando com o jogo 16 a 9 Estreia com derrota A equipe da SK E olha Uma derrota que eles Não poderiam ter conseguido Nesse momento Porque teoricamente É o time mais fraco Do grupo A Cloud9 E a SK acabou perdendo É Bida E não só isso Eles tentaram fazer Essa surpresa Jogar o mapa da Nucky Ao invés da Cobblestone Tinham a opção De ter selecionado A Cobblestone Mas preferiram pegar A Nucky Para talvez Dar aquela surpresa E também Mostrar que a Nucky Deles não estava Tão ruim Mesmo assim Placar muito elástico Mesmo A equipe da SK Botando Um bom jogo Contra o Cloud9 Quando o Cloud9 Foi para a TRSK De CT Foram vários vacilos E o C9 Soube aproveitar Muito bem E agora SK Pode se complicar Nessa fase de grupos Pois é Perdeu do Cloud9 Claro que pode Avançar Tem mais 4 jogos Pela frente Só que é cada vez Mais difícil O próximo confronto Já tem o Natus Vincere Pela frente E o Navi venceu O Navi Enfrentou o Virtus Pro Agora E venceu A equipe do Virtus Pro Então Chego com moral Ficou com o mesmo resultado 16x9 A vitória do Navi Em cima do VP Então o SK Vai ter que estar Muito ligado Vai ter Não vai Ter tempo De se recuperar E se o campeonato Se acabar Vacilando mais uma vez O Bido Uma coisa que a gente Tem que falar É a respeito De na segurança A gente já comenta Sobre essas melhores De um Serem complicadas São vários jogos Para as equipes São 5 jogos Por dia É um dia cansativo Pode rolar ainda De talvez ter 6 jogos Como a gente Viu ontem Com a equipe Da Immortals E eu acho Que a SK Quis começar De uma maneira Muito arriscada A gente obviamente Não sabe Como tem sido Os treinos deles E a gente não tem Todas essas informações Mas ao mesmo tempo Eles optaram Por jogar um mapa Que talvez Não fosse o mais Confortável deles Principalmente Depois daquela Caboustone Que a gente conseguiu Acompanhar Na Denhark Las Vegas Que me impressionou Muito Numa qualidade Muito boa Tentaram jogar Nuttro Para talvez Botar um medo Nos adversários Mas acabou dando errado E agora Ainda com o Navi Ganhando Daí cima da VP Que foi uma das opções Que eu cogitei ontem Vai embolar Ainda mais o grupo Com certeza Vai embolar O grupo Problema Se o North Faz uma vitória Em cima Do VP Ou da SK Aí é muito difícil E o North A gente sabe Que agora Com essa mudança De line up Saída do Rubino Está uma equipe Muito melhor Individualmente Então assim Difícil a situação Mas ainda dá Ainda dá Tem que confiar Pessoal SK É o time da virada Eles conseguem Trazer de volta Os jogos mais difíceis E morre Que você perdeu ontem Então Quem sabe Perdeu para o FaZe Só que essa foi a diferença O FaZe Que é uma equipe Que eram Favoritos do grupo E a SK Acabou perdendo Para o time Que não vinha Como E vinha como Pior Agora vai ter Que se virar Vai ter que trabalhar Muito Vai ter que dar Mais esforço Possível Para continuar Avançando Para os playoffs Claro que Ainda tem muito tempo Pela frente Tem muitos jogos Qualquer time Pode tirar Mapa do outro time Tem chance de upset Nesse campeonato Sim E vamos ficar torcendo Tchau Tchau